Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Far Cry 4 para mais um episódio da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui. Todo mundo que vem deixando um like no vídeo, que vem deixando um comentário. E para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí e ative o sininho para sempre que saem vídeos novos vocês receberem todas as notificações, ok? É o seguinte, no último episódio nós conhecemos a Nur, ok? Nós fomos jogados em uma arena de guerra para enfrentar soldados, para enfrentar... É em mim, é em mim águia, pelo amor de Deus. Nossa galera, eu tenho medo dessa águia. Para enfrentar soldados, para enfrentar animais, ok? E pelados, nós estávamos pelados e conseguimos sobreviver. Se você não viu esse vídeo, clica no caixa aparecendo aqui em cima e dá uma conferida lá, ok? Mano, esses caras estão testando a minha paciência, hein galera? Tem mais? Tem mais? Ou era só esse? Acho que era só esse galera. Enfim, já tem mais uma missão da Amita galera, para a gente estar fazendo, na verdade, uma missão da Amita, né? Ultimamente nós só temos feito missões do Sabal, ok? Está aqui o Adiamita, como vocês podem ver. E o bom é que tem uma torre de sino e um poço avançado lá. Talvez a gente aproveita o embalo já, ok galera? Porém, antes de eu descer para fazer essa missão... Mano, tem um Ratel aqui galera, eu vou matar ele na flecha cara. Vou matar ele na flecha que dá a pele em dobro. Como que você me pegou aqui, Ratel? Está de hack? Corre não, Ratel. Otário. Mataram a flecha galera, que dá mais peres. E eu não sei quando que a gente vai precisar de pele de Ratel novamente, ok? Antes da gente descer galera, para a missão da Amita, eu vou estar fazendo aquela missãozinha ali ó, olho por olho, ok? A gente precisa fazer uma missão dessa, para a gente desbloquear uma habilidade bem importante lá na aba de habilidade. Vamos entrar aqui e prestem atenção para vocês saberem do que se trata. Olho por olho, soldados do Exército Real executaram o pai de um homem, um DJ local. Por transmitir propaganda contra o Exército Real. Mande uma mensagem a eles, matando o comandante. Ele disse, se não falarmos, ninguém irá. Mas, então eles vieram. E agora, eles estavam... Com uma submetralhadora. Tirem uma foto como prova do trabalho bem feito. Ok. Chegue até os alvos e equipe-se. Olha isso galera, a gente tem que matar o cara com a submetralhadora. Parece que ele matou o pai do maluco ali. Mano, na moral galera, esse jogo não dá paz cara. Esse jogo não dá paz, eu falo com vocês. Mate seu alvo primário com a arma fornecida. Livre-se dos outros soldados conforme necessário. Não consegui ler tudo. Mas, resumindo, nós temos que matar o comandante usando uma submetralhadora. Quando é assim, a vítima foi morta, no caso o pai do maluco ali, foi morto com uma submetralhadora. Aí, a gente tem que matar com uma submetralhadora também. Por isso, é olho por olho galera. Nossa mano, pelo amor de Deus cara. Nossa velho, é tiro, é animal. A gente não tem paz nesse jogo mano. Nós não temos paz. A missão da Amita tá por aqui também galera. É caminho. Então, vamos fazer essa missão aqui de olho por olho, ok? E depois a gente vai pra missão da Amita, certo? Cadê a submetralhadora? Nossa mano, essa arma ruim aqui cara. O que eu tenho pra deixar aqui? O lança-granada. Vamos deixar o lança-granada galera. Ok. Equipar a câmera. Mire e use o zoom dos inimigos para marcá-los e rastreá-los. Certo, que aí a gente vai saber quem é o comandante. Beleza. Mate o comandante com uma submetralhadora. O comandante é aquele galera. Aquele lá é o comandante. Ok. Nós temos que matar ele. Com uma submetralhadora. O resto pode morrer de qualquer jeito. Aí, viu? Falaram que cortaram a língua do maluco galera. Que susto mano. Esse maluco aqui, ó. Tô aqui em comandante. É a nossa mensagem. É o que acontece quando se protege. O comandante morreu com a submetralhadora galera. Porém, tem mais gente aqui. Então, vamos cancelar o CPF deles. Boa. Bom que ele mesmo atira no... No barril que tava ali. Cadê ele? Agora a gente tem que tirar uma foto aqui do comandante galera. Pra mostrar que foi morto com a submetralhadora mesmo. Olho por olho galera. Pingamos aí a morte do maluco lá. Tem um rádio aqui. Eu não quero saber de rádio. Eu quero saber do baú que tava aqui. Mano, eu tomei um susto com essa torre caindo galera. Tá louco mano. A nossa carteira galera. Tá quase cheia já. Olha lá onde tá a missão da Amita cara. Tá lá embaixo. Daqui dá pra gente tirar um rádio. Vou morrer. Vou bater nessa árvore. Lembrando que a gente só tá com três mortes na série hein. Deixa eu abrir esse paraquedas aqui mano. Mais seguro. Só estamos com três mortes na série até agora hein galera. É nóis Sabal. Nossa a ira de Pagan tá aqui perto. Ah beleza. E eu deixei meu lança granada pra trás. Ai galera. A ira de Pagan tá aqui perto mano. Se a gente tivesse com lança granada. Nossa eles vão subir aqui. Aí pediram pra morrer ué. Tá faltando só um véi. Corre não covarde. Eles não erram tiro não galera. Corre não covarde. E eu não tenho nenhum sniper. Galera escaparam mano. Escaparam galera. Escaparam. Olha ele gastei minha seringa de cura tudo mano. Ficou voltando um galera. É a sua vez de morrer. Ficou um soldado pra trás aí pra tentar me pegar. Ah não cachorro sai fora. Já era galera. Já era. Já era. Já era galera. É melhor a gente sair fora daqui. Sai Dolly. Quero treta mais não galera. Nossa mano. Ficou faltando um carro só galera. Pra gente acabar com mais um comboio da ira de Pagan. Mas ok. Tá valendo. Mano. A Amita deve tá muito brava galera. A Amita deve tá muito brava com a gente. Porque ultimamente nós temos feito as missões do Sabal. Nossa galera. Que raiva. Gastei minha seringa de cura à toa cara. Se a gente pelo menos... Dois coelhos com uma cajadada só. Se a gente tivesse pelo menos conseguido destruir a ira de Pagan. Mas não. Gastamos bala. Seringa de cura à toa. Enfim. Chegamos aqui na missão da Amita galera. Vamos falar com ela. Pra ver como que ela tá. E o que que ela quer. É simples assim. Aquelas plantações que você torrou não eram só drogas. Eram livros, remédios. Porra. Daria pra ter construído um hospital decente. Mas não. Sabal diz drogas são mais e você bota fogo na porra do nosso futuro. Eu não acho que... Ah desculpa. Eu te interrompi. Quer que eu ande dez metros atrás de você com a cabeça abaixada? Você não viu Kirate antes da guerra. Eu tinha seis anos quando meus pais disseram que eu tinha que casar. Seis. É esse o mundo que Sabal quer ter. Só tô falando. Olha, Sabal não é tudo que ele finge ser. Se ele estava mesmo preocupado com as suas tradições, por que não pediu que você protegesse as estátuas de Kira? País o quê? As estátuas de Kira. Pôquer destruí-las como parte da campanha dele para afastar as pessoas do caminho dourado. No momento é essa a última coisa que a gente precisa. As santas adormecidas. Onde é que fica? 248 metros. Localize o local das santas adormecidas. Daqui já dá pra ver a santa, né galera? A estátua da santa adormecida. Falei que ela ia estar brava, galera. Normalmente é assim. Se a gente tivesse ajudado, tipo... Tô bem em você. Se a gente tivesse ajudado a Amita, o Sabal que ia estar bravo com a gente. Porém, como a gente ajudou o Sabal, a Amita tá bravo com a gente. Porém, os dois estão errados, galera. Um quer proteger as drugs. O outro quer que tá com uns negócios muito loucos, mano. Mas depois a gente resolve essa situação aí. Por enquanto, vamos ajudando o que é menos doido, galera. Agora é tentar não deixar destruírem as santas. Ok? E tentar não morrer também. Isso é importante. Dá pra pegar esse arpéu aqui? Não, tá muito alto. Vamos tentar não morrer, galera. Até agora, três mortes só na série. Duas bobas. Ó, boa, Robert. Chega até as santas adormecidas. Gastei uma flecha à toa aqui, galera. Tô perdido, galera. Solta aí, AJ. Galera, tem muito inimigo aqui em cima que eu tô ligado, tá? Vão destruir uma santa já. Olha lá. Eu sei que uma vai cair. Não sei. Alcance e neutralize o detonador. As santas adormecidas. Beleza, galera. Tem sniper. Galera, é difícil chegar lá em cima, tá, galera? Vamos correr por aqui. Ah, tem uma escada aqui. Boa. A gente tem que neutralizar o detonador. Porém, eu tinha que detonar aquele sniper. Tomar tiro daquele sniper não é nada legal. Kit médico. Muito bom. Um baú aqui, né? Quem não vai pilhar na hora da missão? Mano. Morrendo de... Me viram, galera. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu ia falar que eu tava morrendo de medo de me ver. Morri, galera. Como que eu dou um vacilo desse, mano? Como que eu dou um vacilo desse, cara? Por que que eu corri, velho? Corri perto do maluco, mano. Eu não consigo dar um nocaute escondido nesse cara aqui ainda, galera. Mas, beleza. Mas, beleza. Beleza. Ok. Fiz a limpa aqui embaixo aqui agora. E eu acho que ninguém me viu. Nossa, tem gente nas costas. Mano, eu errei essa flecha, galera. Tem gente nas costas. E agora eles vão procurar. Galera. Ai, cara. Que raiva de ter morrido, galera. Pior é que eu faço um negócio aqui, mano. Agora eu subo. Ai, vão me ver. Aí, estão procurando. Não, gente. Não me derruba, não. Galera, eu tinha que pegar aquele sniper lá, mano. Deixa eu marcar aquele cara lá. Eu tinha que dar um jeito de tombar aquele sniper lá, ó. E chegou outro cara do lado dele. O tiro daquela sniper machuca, cara. Será que essa flecha aqui chega lá? Chegou, mas não matou, galera. Eles me viram? Desce não, parceiro. O cara desceu de tirolesa ali. Ah, mano. Você vai vir pra cá? Cara, os malucos lá em cima estão vidrados, galera. Olha lá. Eles estão vidrados. Vai ser eu sair daqui. E eles vão me ver. Eu não vou conseguir passar daqui, mano. Sem que eles me vejam. Eu vou ter que subir correndo, galera. Vou ter que subir correndo. Deixa eu só fazer um negócio aqui primeiro, ó. Beleza. Taca um ali. Um ali. E uma pra lá, ó. Beleza. Aqueles dois lá vão me avistar aqui, ó. Eu tinha que dar um jeito de conseguir pegar munição aqui nessa caixa. O cara quase me viu. Me vira. Caiu na mina. Ai. Que isso? Que isso? Vocês viram como é que desvia do tiro de 12, né? Ai, meu Deus. Desviei do tiro de 12 no pulo, cara. No pulo. Eu pulei e desviei do tiro da 12. Tô sem kit médico, galera. O detonador. Beleza. Ok, galera. Os caras tão vindo de reforço. Ai, ai, ai. Eu preciso pegar um brinquedo diferente aqui, galera. Tem a Sniper, porém eu não quero a Sniper. Ou eu quero a Sniper. Deixa eu pegar a Sniper pra ver. Porém não é da Sniper que eu preciso. Cadê? Chegaram. Tem um cara aqui já, mano. Eu não posso deixar esses caras subir aqui não, galera. Nossa! Tem um cara subindo aqui? Tem um por aqui assim que eu não vejo ele. Nossa, tá descarregada. Nossa, que demora pra carregar. Aí, galera. Tá vindo helicóptero, mano. Eu precisava de alguma... Aqui, ó. Ah, sério que você veio aqui? Vai, helicóptero. Beleza. Ai! 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 Ó, gente. Ai, cara. Como que o helicóptero tá vivo? Tava. Mano, que raiva de ter morri daquela hora. Apesar que eu quase morri depois de novo E agora? Caixa de munição, galera Vamos pegar a munição Simples, né, Sabal? Só escalar Nossa, galera Que raiva de ter morrido, cara Morri de burrice Quarta morte da série Olha, tem até colete aqui, mano Ali tem um braseiro, galera Mano, ele não Entra na escada? Tô me escondendo, não Galera, vamos acender o braseiro Depois a gente foca Em tretar com esses caras Deixa eles subirem No lugar que eu tô aqui É mais difícil deles me alcançarem O negócio é que Uma estátua Já foi jogando Vasco, já Nossa, que susto Eu ia pular, tá, galera? Beleza As santas As santas adormecidas Missão completa Vou ter que ir lá na arena A Xanath, galera A Nuri falou que quer ver a gente Mas olha o tanto de inimigo que tem aqui, galera E tem um Sniper Opa Nossa, galera Vou rir de vacilo, galera Nossa, mano Todas as mortes são de vacilo, cara Oh my god Beleza Pelo menos conseguimos concluir a missão, galera Agora a Nuri ligou pra gente E disse que quer ver a gente Falou que é pra gente ir lá Para a arena Meu Deus do céu Para a arena Xanath, galera Porém eu não vou ir lá pra Nuri agora não, galera Tô esquecendo da torre de sino Que tá lá em cima, mano Eu vou subir pra libertar essa torre de sino Depois tem um posto avançado ali pra baixo E aí a gente já parte pra lá, ok? Eu não sei se essa torre de sino tá longe Não tá tão longe, não A gente tem que subir isso aqui correndo, galera E torcer pra não aparecer nenhum bicho Nenhum soldado Nada querendo matar a gente, cara Porque tá difícil sobreviver Ah lá, está, tá pegando fogo lá, galera Cadê ele? Vai morrer na flecha Eu preciso de 5 pés de tigre de bengala Então o que eu conseguir matar na flecha Eu vou matar Ah, mano Quer ver que agora é soldado? Ah lá Meu Deus do céu, cara Nossa, mano E Far Cry 4, cara Depois que o cara joga Far Cry 4 Que ele já fica atividade Entendeu? Qualquer outro Far Cry pra ele é mais tranquilo Aqui, aqui tem evento de karma A gente tem que matar o comandante Olha o monte de soldado que tem aqui E eu não tenho nenhuma Ah, eu tenho essa daqui, ó Nossa, eu achei que ele tinha morrido e morreu não Beleza, eu tô tomando Atrás da árvore Beleza O cara não morre, véi Ele me dá um teca, eu caio Ele desceu Nossa, véi Ah, mano Outro tigre, cara Tem dois tigres ali Olha o outro lá, ó Cara, esse jogo não te dá descanso, mano Beleza, tigre Mano do céu Isso é porque eu tô tentando ir pra torre de sino Vocês estão vendo, né Aí, agora a gente já consegue criar alguma coisa ali, galera Deixa eu vasculhar isso aqui Deixa eu tirar a propaganda que tá aqui Mano, e a ira de paga não tá vindo Eu não tenho munição Eu não tenho bomba Eu não tenho nada Ai, cara Remove isso Eu só quero ir em direção à torre de sino, cara Só isso Deixa eu ver o que dá pra gente criar aqui, galera Vamos vir aqui no menu criação, ó Bolsa de jogáveis De bomba, galera Olha lá, ó A gente consegue carregar Até sete granadas Sete molotovs Sete facas de arremesso A partir da próxima melhoria Nós vamos carregar nove de cada Ok, galera Beleza Agora a gente precisa da pele do animal raro Tranquilo Coisa que nós não temos ainda Porque nós não fizemos Nenhuma missão Para o senhor Chifon Tranquilo Não, 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 não Quero treta com esses caras Não, deixa esses caras embora Podem ir embora Que local é esse aqui? Esse aqui é um local desconhecido Ah, mano Olha lá, galera Mais soldados lá em cima Ai, cara Será que tem um atalho aqui Para chegar na torre de sino Não, galera? Isso é para vocês verem Tipo Eu estou indo sem cortar Entendeu? Comentem se vocês acham Que é melhor eu cortar E vamos supor Se eu tivesse cortado lá atrás Da primeira vez que eu falei Que eu ia vir Tomar essa torre aqui Ou tipo Vim igual eu estou fazendo agora Vim andando E mostrando tudo O que acontece no caminho Entendeu? Porque vocês acham que é fácil Não é fácil Olha aquele agora Tem uma alcateia de lobo E adivinha o que vai acontecer? A alcateia de lobo Vai me atacar agora É o que tinha, galera Estou sem minha doze Entendeu? E é o que tinha Eu nem sei se eu preciso De pele de lobo, cara Eu só estou querendo sobreviver Só estou querendo chegar Nessa torre Tomar essa torre logo Não sei como é que eu estou De arma aqui, cara Brilho sobre todos Bora aguentar Essa mulher falando Na nossa cabeça Eu não sei se aqui Tem inimigos Mano Passou um trem Correndo aqui, cara Ah, mano É lobo Beleza, galera Vamos subir aqui logo Antes que venha Alguma coisa aqui E ataca a gente, cara Eu preciso descobrir também Onde está a propaganda, galera Para me remover Olha ali Uma alcateia de lobos Estou dando essas voltas aqui Porque eu estou procurando A propaganda, beleza Mas eu sei que o caminho Está daquele lado ali Opa Está aqui essa propaganda Que não ia ter esse buraco Que é à toa, não Não está Não, lá em cima de tudo Ela não está Ela pode estar lá embaixo De tudo E eu não vi Mas aqui em cima de tudo Ela não vai estar, não Ou ela está aqui Do outro lado Aqui dessa parede Vou tentar descobrir já já Deixa eu só desbloquear Essa torre aqui, galera Eu acho que O momento que a gente Tem paz nesse jogo É quando a gente Está aqui em cima Dessas torres, galera Essa foi a sexta torre Que a gente desbloqueou Faltam onze Autoconserto Vibrat Ó, tem uma oficina Aqui em Kirat Gel abandonado Gel Gel Sei lá Gel Casa da família Do Raí Rabi, Rei, Hana Ou do Rei Ou do Rei Não sei Ok, galera Aqui em cima Não tem mais nada Para a gente ter Esse baú Bílida Eu queria descer Um andar só Para ver se a gente Acha a propaganda Deixa eu ver aqui Nossa, esse pulo aí Foi certeiro, hein Cara, essa propaganda Está lá embaixo Galera Tenho quase certeza, mano Nós subimos tudo E agora nós vamos descer Essa propaganda Está embaixo de tudo Sai Aí tropeça aqui Cai e machuca Pera Eu olhei aqui Nossa, está tudo quebrado Aqui, mano Tá Aqui nós já descimos Tudo já E aqui não tem Nenhuma propaganda Ai Cadê essa propaganda, véi Olha lá, olha lá Como que eu não passei ali, mano Tinha uma propaganda ali, galera Tinha Mano, tem um posto avançado Por aqui Na verdade Posto avançado agora Ele ficou longe, hein, galera O posto avançado agora Ficou longe, mano Ele está lá para baixo Ok Acho que eu vou deixar ele Para depois, galera Não vou descer lá nele agora Nossa, mano A gente ia demorar Chegar na Nuri Eu achei que estava perto Olha onde está a missão Da Nuri, galera Está para cima da casa Do AJ Gary Ok Apesar que a gente consegue fazer Uma viagem rápida Tranquilo Mas eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou parar por aqui Nesse episódio Daqui a gente continua Do próximo, beleza Se vocês tiverem gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho Para sempre que sair vídeos novos Vocês receberem Todas as notificações Ok Muito obrigado Todo mundo que esteve até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau